o salve rapaziada a fazer um vídeo rápido aqui sobre a tv r o 7100 da samsung tv muito boa a imagem excelente tá conectado aqui via bluetooth aqui no aparelho da da lg logo mais eu faço um vídeo do aparelho e vamos ver a imagem aqui colocar um vídeo zinho em 4k aqui pra vocês verem a imagem é bem de perto para vocês verem no vídeo ainda fica umas tipo umas ranhuras aí sei lá que que é isso mas aqui pessoalmente você não consegue ver essas o que o vídeo consegue captar aí dessas mini quadradinho aí que aparece aqui pessoalmente você não consegue é excelente a tv é muito boa tá eu recomendo demais e logo mais aí vou fazer um vídeo aqui ó tô o lg 2700 watts aqui aparelho muito bom muito bom de verdade também tá o lg 2700 e o 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